O ex-ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, pode dificultar a ação de Rodrigo Pacheco pela aprovação da PEC da transição. Marinho é provável candidato à presidência do Senado. A provável candidatura de Rogério Marinho do PL à presidência do Senado dificulta a ação de dois personagens fundamentais para a aprovação da PEC que permite ao presidente eleito Lula furar o teto de gastos para cumprir promessas de campanha em 2023. Rodrigo Pacheco é o atual chefe da Casa Maior e vai disputar a reeleição em fevereiro. Se forçar a mão para aprovar a proposta, pode se desgastar e perder apoiadores. Já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, será o provável relator da PEC. Ele articula também a reeleição de Pacheco e quer amarrar detalhes do projeto à divisão de poder na Casa. Marinho, eleito senador em outubro, deve ser um candidato forte por causa do bom desempenho de bolsonaristas na eleição para o Senado. A maior bancada da Casa em 2023 será a do PL, com 14 integrantes. Hoje, o cenário mais provável é uma vitória de Pacheco. Além de ser o atual presidente da Casa, o que por si só influencia na disputa, ele terá o apoio do novo governo Lula. Mesmo se Marinho não se tornar um candidato viável, porém, terá alguma influência sobre o resultado. No mínimo, Pacheco será reeleito com menos votos do que gostaria e demonstrando menos força do que poderia. A PEC deve ser votada nesta quarta-feira, dia 7. E um desembargador de Brasília suspendeu a compra de 98 blindados pelo Exército. Para ele, não há necessidade de investimentos bélicos neste momento. O desembargador federal Wilson Alves de Souza, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspendeu a compra de 98 blindados italianos pelo Exército brasileiro. A decisão do desembargador de Brasília é liminar, ou seja, de caráter provisório. E foi tomada em uma ação popular que questionou a compra. A aquisição faz parte de uma estratégia do Exército para renovar a frota. Segundo a corporação, a frota atual está defasada, com seus sistemas mecânicos desgastados e parte do material de reposição descontinuado e ou de difícil obtenção. O Exército tem atualmente 2 mil blindados. O valor da compra, segundo o Exército, será de 3,3 bilhões de reais. A ação, porém, diz que o gasto pode chegar a 5 bilhões de reais. Ao todo, o Exército pretende comprar 221 unidades do modelo Centauro II. O contrato de 98 viaturas faz parte de uma primeira etapa da negociação. Para o magistrado, não há qualquer necessidade de equipamentos bélicos ao país neste momento. Vamos acompanhar agora os destaques de hoje no nosso Giro de Notícias. Assaltos assustam moradores do Rio de Janeiro e também São Paulo. Agora, em Porto Alegre, a Delegacia de Homicídio investiga um caso de tortura em um supermercado. E a Copa, hein? Agora vem. Pelo menos é o que espera a família Six. Os assaltos continuam assustando os moradores do Rio de Janeiro. Criminosos em uma moto assaltaram os ocupantes de dois carros diferentes em pouco tempo, na rua Visconde de Tocantins, no Meier. Ao todo, quatro pessoas foram roubadas. Toda a ação durou menos de dois minutos e os criminosos fugiram. A Polícia Militar afirmou que não foi acionada para a ocorrência. Informou que em 2022, efetuou 831 prisões e apreendeu 111 adolescentes durante ações ostensivas feitas em sua área de policiamento. E pede para que a população colabore realizando denúncias. Mais um assalto chocou moradores na zona sul de São Paulo. Uma quadrilha explodiu caixas eletrônicos em dois supermercados e depois usou dois ônibus, uma peru e quatro carros, alguns deles incendiados, para bloquear duas ruas no Grajaú, para dificultar a chegada da polícia e conseguir fugir. Vídeos gravados por testemunhas mostram cinco veículos em chamas. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, está investigando um caso de tortura dentro de um supermercado do município. Dois homens foram levados para o depósito do estabelecimento e espancados por 45 minutos. A suspeita é de que a dupla teria furtado dois pacotes de picanha, que custam cerca de R$ 100 cada. Entre os suspeitos das agressões estão cinco seguranças, o gerente e o subgerente do supermercado. E o Hexa todo brasileiro quer, mas a família Six se tornou símbolo da taça tão esperada nesta Copa do Mundo. Os 15 parentes moradores de Águas Claras, no Distrito Federal, são conhecidos assim por possuírem seis dedos em cada uma das mãos. A variação genética, chamada pela medicina de polidactilia, está na família há quatro gerações. Desde que o Brasil conquistou o Penta Campeonato no Mundial de Futebol em 2002, os parentes se reúnem durante as Copas do Mundo para torcer pela conquista do Hexa. Afinal, para eles, tem um significado especial. Aí, né? Isso é diferente. Faz assim. Eu tenho cinco. Mas eu estou torcendo pelo Hexa junto com eles. Esse caso é bem curioso. Está todo mundo falando dessa família. Eu estava pesquisando, Camila. Tem mais gente no Brasil com essa modificação genética, mas que não atrapalha em nada, né? Os portadores. Mas é interessante, né? Pensar que eles, segundo a matéria, a gente põe só um pedacinho, mas ele já vem esperando o Hexa lá desde 2002, torcendo e acho que agora até está sendo uma oportunidade para a família se divulgar, inclusive em comerciais por aí, né? Comerciais foram procurados aí. Vão faturar em cima. Vamos continuando aqui. O Museu da Imagem e do Som, na cidade de São Paulo, realiza a exposição que homenageia 81 personalidades negras que fizeram história. Veja na reportagem de Samuel Carvalho, do curso Oficina da Mídia, Repórter TV. No ano do bicentenário e no mês da consciência negra, o MIS, Museu da Imagem e do Som, apresenta a exposição Grandes Personalidades Negras. Nascida na favela da Moça Bonita, no Rio de Janeiro, Elza Soares inspirou gerações com sua voz e personalidade. Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta estampar-de E na nova favela tem nome de flor Machado de Assis foi um grande escritor e referência na literatura brasileira. Em época da Copa do Mundo, nomes do esporte, como Rei Pelé e Garrincha, também fazem parte da exposição. Todos esses nomes não são apenas personalidades da música, literatura e do esporte. São negros que, através de suas histórias, marcaram época no país. A exposição tem 81 obras em grafite, em homenagem a 81 personalidades negras brasileiras e, por coincidência, 81 também foi a idade em que Emmanuel Araújo faleceu em setembro de 2022. Emmanuel Araújo que foi conhecido por idealizar o Museu Afro-Brasil. Todas as obras foram feitas em grafite e por artistas da periferia. Logo depois do intervalo, você acompanha a Vaticana e inaugura sua tradicional decoração natalina. E China flexibiliza a política de Covid-0 após uma série de protestos. É logo depois do intervalo, não saia daí, nós voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto